Essa é a Rua da Veneza, 1390, Porsche. Rua 1390, está acontecendo aqui o seguinte, os sapos estão morrendo e há mau cheiro aqui. Os moradores estão achando que quando eles têm contato aqui com o pé desse Porsche, eles acabam sofrendo algum tipo de choque e morrendo. Há três dias já esse problema, estão querendo aqui uma solução. Eles entram nesse buraco e acabam morrendo. Rua da Veneza, bairro São Pedro, e as casas é 1405, 1390.